MÚSICA Fiz lê lê lê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá 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 Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá 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 Delícia Tchá 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 Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, no verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá Quando o DJ tocar Tchau, tchau Tchau, tchau